Crianças, jovens, adolescentes, mulheres e homens. Alunos do grupo de balé Sara Coelho tiveram um final de semana muito especial. Foram três dias de muita emoção e alegria para todos. A tradicional apresentação de final de ano aconteceu no anfiteatro da Uniparse a Norte. Este ano o tema principal foi o Mágico de Oz. Tudo muito lindo, tudo muito preparado para a festa. Uma emoção para pais, amigos e familiares que acompanharam as apresentações. Crianças, jovens e familiares que acompanharam as apresentações. Esta é a professora Sara Coelho, nome forte do balé cianortense. Estou muito feliz, não tenho nem o que falar. Nosso espetáculo está maravilhoso, a participação de todos é fundamental. Dos pais, dos alunos, eu só tenho a agradecer a todos mesmo, porque o espetáculo está maravilhoso este ano. O que esperar de 2013? Eu espero, eu estou com medo, porque a gente sempre tenta se superar. E superar esse desse ano, a gente vai ter que trabalhar muito no ano que vem. As expectativas são das melhores? As expectativas são das melhores. Eu estou muito confiante para entrar 2013 com força total também e continuar esse trabalho. Hoje, Sara Coelho também representa o movimento Cia Cultura de Cianorte. Um grupo que luta por mais conquistas na cultura cianortense. Entre tudo, a construção do tão sonhado teatro municipal. O Cia Cultura, ele surgiu do balé. Nós fizemos o primeiro ano de espetáculo, foi um sucesso. E o segundo ano foi um sucesso que eu não esperava, foi um sucesso maior ainda. E partindo dali, nós vimos que Cianorte tinha necessidade de um teatro municipal, porque já tinha cultura para isso. Então, nós começamos o trabalho com o Cia Cultura, para ampliar a cultura na cidade, para chamar mesmo todos os artistas, não só a nossa escola de balé, mas todos os artistas para estarem mostrando os seus trabalhos, para que a gente pudesse conseguir a construção do teatro municipal. Nós ainda não conseguimos o nosso maior objetivo, que é o teatro. Até porque eu acredito que o nosso espetáculo só será melhor com a construção do teatro municipal, porque o que está ao nosso alcance de fazer, a gente faz. Mas eu acredito que fizemos um bom trabalho. Cia Cultura está aí, vai continuar. E nós só vamos parar com Cia Cultura quando a gente conseguir o nosso maior objetivo. De volta ao palco principal do Anfiteatro da Olipar, um sucesso, um show. Hoje são cerca de 300 alunos do Balé Sara Coelho, que agora entram em férias coletivas e só voltam a funcionar em 2013. Para todos do Balé Sara Coelho, um Feliz Natal. E que 2013 seja repleto de realizações e muita paz. E aí 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 E aí